Música Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu vou estar falando para vocês tudo referente ao filme da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Pior dizendo aí galera os locais onde vocês poderão assistir aí o filme que vai sair agora no dia 10 de março E para vocês entenderem melhor eu peço que fique até o final do vídeo Desde já galera deixa o seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa temporada de você que ainda não é inscrito É sério galera não sai do vídeo sem antes se inscrever e deixar o seu like Galera eu vou deixar aí na descrição o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky É isso mesmo o grupo oficial do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar o seu conteúdo Não só isso como também o Instagram do canal que é arroba canal do Bucky tudo junto Toda vez que você tem um vídeo no canal eu posto no Instagram E também meu Instagram pessoal que é arroba underline Gleison Rodrigues Me segue no meus dois Instagram Beleza? Falando tudo isso bora começar Bom galera como todos nós sabemos aí em fevereiro foi lançado o filme de Kimetsu no Yaiba A terceira temporada O início aí da terceira temporada com o arco da vila dos ferreiros Tendo aí esse filme é no caso os dois últimos episódios da segunda temporada Com o arco do distrito do entretenimento não acrescentando nada e nem retirando nada Eles pegaram o episódio e jogou no filme E o primeiro episódio da terceira temporada Que começa aí com a reunião das luas superiores Aí junto com o Muzan Até Tanjiro chegar à vila dos ferreiros Onde tem aquela cena época de Mitsuri Kanroji Nas águas termais E o que eu vim a trazer pra vocês galera É que também a Crunchyroll divulgou até o trailer promocional que tivemos aí Depois da estreia do filme lá no Japão A Crunchyroll divulgou há pouco tempo agora esse trailer promocional Dizendo aí que é tudo oficial E que ele está passando aí o filme em toda América Latina É isso mesmo galera No dia 9 de março galera vai ser transmitido nos cinemas brasileiros É isso mesmo Entre o dia 9 e dia 10 Porque dia 9 é quinta-feira geralmente quando tem estreia Mas geralmente é em torno de meia-noite Então eles fazem aí no dia 10 Vamos por dia 9 que é quinta-feira Que é os dias dos lançamentos aí nos cinemas E não só isso galera Já trazendo antecipadamente pra vocês Eu já estava tentando comprar aí Eu mandei mensagem, mandei e-mail pra alguns locais E falaram que o filme aí A pré-venda do filme vai estar aí A partir do dia 1º de março Então a partir do dia 1º de março Vocês já podem comprar os ingressos para assistir o filme de Kimetsu no Yaiba Bucky, mas qual cinema que vai aparecer? Pelo amor de Deus Só falaram que vai aparecer em cinema Mas não falaram qual cinema brasileiro que vai aparecer Galera, é simples aí Eu vou falar pra todos vocês em primeira mão Os 3 cinemas que vão aparecer o filme de Kimetsu no Yaiba No dia 9 de março É Cinepolis, os 6 cinemas e também Cinemark Se você é recorrente aqui no canal Sabe que o filme aí do Trem Infinito Foi também lançado nesses 3 locais Nesses 3 cinemas Digamos aí no caso O Cinepolis foi o primeiro Depois entrou os 6 cinemas E por último entrou o Cinemark Aqui na minha cidade eu não tenho o Cinepolis Nem os 6 cinemas Na minha cidade aqui eu tenho o Cinemark Onde teve o filme Outra situação Bucky é dublado, legendado Qual que é a primeira intuição Então galera, o que acontece Eu não vou confirmar nada para vocês Mas tudo indica que se a gente basear aí no filme Do Trem Infinito Vai ser legendado Como também foi aí Aqui no Cinemark Eu não sei como foi nos 6 cinemas E nem no Cinepolis Mas no Cinemark ele tem um costume Vai, lançou 10 filmes em uma semana Um exemplo Lançou 10 filmes em uma semana Desses 10 filmes 6 ou 7 deles são legendados Eles tem esse costume de mostrar aí Filmes legendados Então como foi também no filme Do Trem Infinito Que primeiramente lançou legendado Para depois lançar dublado E dublado apareceu no Cine Rock Cine Rock ele tem uma mania De lançar a maioria dos filmes dublados Como eu disse Em uma semana eles lançam 10 filmes Dos 10 filmes Aí um só é legendado Isso quando lança legendado Então vamos pôr na nossa mente Aí galera Três coisas Primeira coisa Aí a pré-venda dos ingressos É dia 1º de Março Os locais para assistir Cinepolis Aí os 6 cinemas E Cinemark Outra situação Esperar legendado Mas galera É muito, muito bom aí Assistir anime legendado Eu sou muito fã Aí já se eu comecei Obviamente assistindo dublado Mas depois que você pega A prática de assistir legendado É outra coisa E outra situação Galera Já explicando para vocês O filme tem aproximadamente 1 hora e 40 minutos Aí de duração Então assim É bastante coisa Para todos nós assistirmos E nisso também galera Como já havia falado para vocês Aí no próprio filme Já foi mostrado Teremos apenas aí Nesse arco Da Vila dos Ferreiros Mitsuri Kanoji Muitiro Tokito Geneshi Nazugawa Teremos Tanjiro E também Nezuko Kamado No próprio filme é falado Por que Tanjiro Ou perdão Por que Zenitsu E por que Inosuke Eles não irão Para essa missão Especial Eu até fiz um vídeo Aí específico No canal É só vocês dar uma procurada Aí nos meus vídeos antigos Alguns vídeos antigos Se eu não me engano Foi mês passado Que eu lancei esse vídeo Explicando por que Zenitsu E Inosuke Não estarão aí Nessa missão E também veremos Galera no filme Aí os antagonistas Não só os antagonistas Mas veremos Todas as duas superiores E também os antagonistas Principais Dessa terceira temporada Que é Ryoko A lua superior De nível 5 E Hantengo A lua superior De nível 4 Beleza galera Então o vídeo de hoje Foi esse Foi mais um vídeo Informativo Como eu sempre falo Toda vez que lançar Algo novo Sobre Kimetsu no Yaiba Eu trago aqui no canal Para todos vocês Então é isso galera Espero que todos vocês Tenham gostado Como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E tchau tchau